E agora, Bolsonaro pede CPI, estatal anunciou um novo reajuste para propor investigar a Petrobras. E agora diz Bolsonaro após reajuste. Joga a matéria. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai propor uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a Petrobras após a estatal anunciar um reajuste. Uma conversa entre Bolsonaro, Arthur Lira e líderes partidários, onde chegaram a ideia de propor uma CPI para investigar a Petrobras, seus diretores e os membros do conselho. A Petrobras anunciou um novo reajuste no preço dos combustíveis. A gasolina subiu de 5,18%, enquanto o diesel teve um acréscimo no preço de 14,26%. A Petrobras, para você ter uma ideia, só no primeiro trimestre desse ano, lucrou R$ 44 bilhões. E você tem como reduzir essa margem de lucro, porque está previsto na lei das estatais que ela tem que ter um fim social. E ela não se preocupa com o social, se preocupa apenas com o lucro. Então, eu conversei agora há poucos minutos com Arthur Lira, está nesse momento reunindo com líderes partidários. E a ideia nossa é propor uma CPI para investigarmos o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o conselho administrativo e fiscal. Porque nós queremos saber se tem algo errado nessa conduta deles. Porque é inconcebível se conceder um reajuste com combustível lá em cima e com os lucros exorbitantes que a Petrobras está tendo. No primeiro caso, a Petrobras afirmou que o preço médio de venda para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. Considerando a mistura obrigatória de gasolina a ar, é 27% de etanol para a composição da gasolina comercializada nos postos. A parcela da estatal nos preços ao consumidor passará de R$ 2,81 em média para R$ 2,96 a cada litro vendido na bomba. Já em relação ao diesel, o aumento é maior. O preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. Moisés Cruz, Moisés, rapaz, agora o que é que é pior, Moisés? Vamos lá. Qual é o melhor? É ter esses aumentos ou não aumentar e não ter o combustível? E você apoia a CPI que o presidente está propondo, Moisés? Hoje eu passei a tarde debuçado nesse assunto, vendo todos os jornais, todas as mídias, todos os comentaristas a respeito desse assunto, eles são unânimes. A Petrobras está insensível, ela não está nem aí para o brasileiro, ela ganha o lucro. Preste atenção, nosso telespectador, a Petrobras tem seis vezes mais lucro do que qualquer outra concorrente. Ou seja, ela não está nem aí, ela está entrando com a mão grande, a mão peluda no bolso do trabalhador brasileiro. O presidente Bolsonaro acerta em cheio em pedir uma CPI para apurar, para saber, porque tem coisa que a Petrobras não passa naquele faturamento final de ano para a prestação de conta, na sua contabilidade. Ela não está passando de forma clara como é feito esse cálculo dos combustíveis. Então a CPI vem para sanar tudo isso, para resolver.